Olá, gente! Reciclagem culinária abertinha com um trabalho. O trabalho que eu vou fazer, gente, é esse aqui, ó. É um quadrinho pra pôr um dizer aqui e o outro aqui. Aí vai daquilo que você quer colocar. Esses vasinhos. Esse vasinho era assim e vai ser pintado também, mas como eu já tenho esse trabalho aí, então um vai ficar assim e outro assim. Então, vão ficar assim, tá? Ó, assim, tá bom? Então, ele vai ser pintado e aqui você pode plantar o que você quiser, tá bom? Fica lindo, lindo. Então, eu vou... Eu acredito que vai entrar esse trabalho, tá? Então, nós vamos colocar um plástico aqui, porque eu sou uma pessoa super precavida, né? Eu sou uma pessoa, assim, que coloco tudo muito certinho, bonitinho, tudo no lugar. Sou caprichosa, tá, gente? Não fala que eu não sou, tá bom? Então, vamos lá pintar? Vamos lá? Gente, eu vou passar uma cor escura, tá bom? Escura por baixo primeiro, tá? Não vou passar seladora, porque eu estou sem seladora. Muito bem. Não estou sendo precavida, tá bom? Eu vou pegar essa tinta aqui, gente, e vou usá-la, tá? Vamos colocar aqui, ó. Já vou pegar outra tinta, porque eu sou super desorganizada, gente. Brincadeira. Espera aí. É esse daqui, tá, gente? Café. Café com esse metálico aqui, que é cobre, tá bom? Cobre. Gente, vocês que estão acostumadinhos comigo aí, tá bom? E que me conhecem, que estão aí comigo há muito tempo, vocês sabem que às vezes a gente precisa brincar, né? Então, vamos brincar, porque a vida passa muito rápido, sabe, gente? Passa muito rápido, nos surpreende. A vida nos surpreende. Eu estou falando, gente, com dificuldade, porque eu ainda estou com um ponto na boca, tá? Eu estou aqui enfrentando aqui uma situação aqui, meio que complicada. Mas vai passar, né? Não tem nada, não. Ninguém sabe dos nossos probleminhas, não é verdade? Então, eu estou com brincadeira, gente, aqui, para relevar muita coisa, né? Mas nós vamos relevar, porque Deus é bom. Deus é maravilhoso, tá bom? E, gente, eu peço para vocês, se inscrevam, vem para cá. Reciclagem culinária abertinha, tá bom? Vamos fazer um negócio para a gente deixar fora da casa bem bonitinha? Vamos? Então, vamos lá. Bem-vinda, meninas. Deus abençoe a cada vida de vocês, tá? Primeiro, nós vamos passar uma de mão dessa daqui, ó. Por isso eu coloquei esse plástico aqui, tá, gente? Ó. Ó. Isso aqui. A gente vem aqui, ó. Faz isso, tá? Ó. Limpa bem seu pincel, tá? Aqui, fica muito depositado aqui, tá bom? Eu repito muito as coisas, gente, porque tem pessoas que entrou recentemente e não sabe nada, né? Então, como eu sei muitas coisinhas legais, então eu passo com todo o coração. Fica sempre depositado tinta aqui, então você puxa aqui, ó. Bom? Ó, como fica a tinta, ó. Tá? Isso aqui eu montei, tá, gente? Gente, fui lá, acerrei. Sabe, madeira, você pode pegar madeira, você fala, nossa, eu não tenho madeira. Tem muita madeira, gente, que às vezes o teu filho sai e às vezes tem madeira de caixote, é só dar uma lixada. Você monta esse, é um, uma palete pequena, isso aqui é uma palete pequena, pra você colocar seus vasos, colocar os seus dizeres que você gosta, tá bom? Tá? Vem aqui e coloca mais um pouquinho, tá? Ó, do cobre e do café, tá? Limpa aqui ao redor, pra você não perder tinta, tá bom? Vou estar sempre frisando isso, tá bom? Pinta nas laterais, tá, gente? Ó, você pega aqui assim, ó. Olha como vai ficando bonito, tá? O certo seria ter uma outra aqui. Como vai um vaso aqui, não é interessante colocar aqui. Talvez dê certo, talvez não dê, tá? A minha preocupação é fazer esta frente, não esta, a das costas, tá? E sim, essa da frente. Bom, aí você vem aqui, olha aqui, ó, e faça, tá? Olha que legal. Agora, nós vamos pra secagem, tá bom? Então, peço pra você, se inscreva aqui no canal, dá o seu like. Aos que já vieram, que deixaram os seus comentários, meu muito obrigado, tá? Pelo carinho, viu? Em pessoas boas, dócil, boa demais de coração, isso é muito bom, né? Nós estamos numa época difícil, né? Deus abençoe a todas as minhas amigas, tá bom? Então, é isso aí. Gente, agora vai entrar pra secagem e logo a gente volta pro segundo passo, tá ok? Aqui é da reciclagem culinária abertinha. Vem pra cá, se inscreve aqui, tá bom? Até daqui a pouco. Reciclagem culinária abertinha voltando. Agora, nós vamos passar sobre ele o branco, tá? Sobre essa cor escura, que eu acabei de falar pra vocês, o cobre e o café. Então, nós vamos fazer isto. Nós vamos fazer um envelhecimento aqui, tá bom? Assim, ó. Vamos vir aqui e fazer o mesmo, tá? Agora é... Agora é esse lado. Reforça o branco aqui, ó. Vem aqui e passa, ó. Aqui na lateral. E reforça. Olha, gente. Fica assim, tá? Fica assim. Sobre o café e o bronze, secou, nós passamos o branco, tá? Agora nós vamos levar pra secagem, tá? Reciclagem culinária abertinha volta já, tá bom? Até daqui a pouco. Reciclagem culinária abertinha voltando. Secou, nós pegamos uma lixa ou uma escote-prato, tá? E o que a gente faz? A gente vai fazendo assim pra envelhecer, ó. Tá? Ó. Aqui, ó. Assim aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Batemos aqui, tá, gente, ó. Ó, assim, ó. Pra cair toda a sujeira aqui em cima, tá bom? Aí nós pegamos uma toalhinha e tiramos esse excesso, tá? Vamos tirar esse excesso aqui. Pronto, ó, fica assim, tá bom? Isso. Já foi assim o suficiente. Esse tabaco envelhecedor é um gel que você pode estar passando nele, tá? Vem com um pincel e passa um pouquinho, tá? Vem aqui, ó, assim. Umas nuances, tá, gente, ó? Ó, desses buraquinhos, tá? Ó. Se não tiver, não tem problema, não passe, tá bom? Nesses veios, nesses veios quebrados, assim, tá bom? É, aí você vem e dá uma, passa ali, ó, aqui nesses veios. Faz assim, ó. Aqui, ó. E fica muito bonito, tá, gente? Bem, bem assim. Fica muito legal isso daqui, tá? Aí fica assim, ó. Vendo que legal, gente? Ó. Tá? Madeirinhas de caixote, tá, gente? De caixote, tá bom? Agora, eu tenho esses stencil, tá? Eu posso pôr aqui, ó. Tá bom? Uma carta. Pode pôr love, tá? Pode pôr esse daqui de cantinho, aqui. Tá? Então, vamos lá trabalhar? É só pegar aqui e acertar, tá? Aí nós vamos pegar uma cor escura e o café. Tá? Vamos pegar o petoar. Achei. Pronto. Eu tô com uma turma de... Ó. O bronze e o café. Aí eu venho aqui. E vou fazendo movimentos. Tá? É só isso. Ó. Tô fazendo assim, ó. Posso dar pancadinhas. Reciclagem culinária, Betinha. Gente. Eu já bati. O petoar. Aqui, ó. Nós vamos usar continuidade. Ó. Tá? Aí eu fiz esse cantinho aqui. Vou fazer aqui com vocês, ó. Ó. Estende. Você coloque aí, tá? Ó. Faça isso aqui, ó. É aquilo de sempre, tá, gente? Bate bem o petoar. Vem aqui e faça isso aqui, ó. 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 Pronto. Só um pedaço. Assim. Ó. Tá? Muito bem. Agora vamos continuar com o outro. Vamos pôr aqui, love. Ó. Love. Aqui. Vamos pôr aqui no meio aqui, tá? Bate bem o petoar. E vem aqui e coloca. Segura e vai. Ó. Aqui. Aí, aqui na frente, nós vamos colocar outra coisa. Esse daqui. Ó. É um selo. Ó. 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 E aqui, memórias, tá? Memórias. Pronto, vamos lá. Vamos pôr aqui um pouquinho. Faz assim, ó. Bate bem, coloca aqui, coloca memórias. Tira. Assim. Aqui nesse canto também, porque aqui vai ficar um vaso, ó. Aqui vai ficar um vaso, tá? Então, pode aqui, o outro um pouquinho mais pra cima, o outro mais aqui e o outro mais aqui, tá? Bom, vamos continuar colocando. Essa torre aqui, ó. Faz a mistura, ó. Coloca aqui certinho. Fixa bem e... Aqui, aqui. Vamos colocar o... Aqui na torre. Vai ficando assim, gente, ó. Vai ficando assim. E é assim. Todos os que você tiver em letras, esses aqui, tá? Você coloca, tá? E usando o que você tem, tá bom? Isso aqui é madeira de caixote. Passei a primeira de mão de café com bronze. Depois passei, passei uma de branco, lixei, passei envelhecedor. Se você quiser passar, muito bem. Se não, você lixando, já parece o marrom de baixo. E aplico os estêncils que você tem, vai aplicando aqui, tá ok? Reciclagem culinária da Tinha vai e já volta. Vem pra cá, se inscreva aqui, tá? Já volto. Agora, eu estou colocando um estêncil com flor aqui. Assim. Vou pintar de lavanda. Lavanda. E o verde aqui. Esse verde. Verde pistache. Vem aqui, ó. E pinto aqui, ó. Ó. Ó, ficando assim. Tá? Agora, eu vou pegar um pouquinho do azul e unir aqui. E um pouquinho aqui. Um sombreadinho, tá? Ó. Um sombreado. Ó. Assim, ó. Ó. Olha, gente. Tá vendo? Agora, vou tirar. Veja bem como ficou, ó. 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 Tá? Então, é... Eu já... Reciclagem culinária da Tinha já volta com esse trabalho. Reciclagem culinária da Tinha. Tudo bem, gente? Nós vamos fazer um trabalhinho aqui. Que eu fiz este aqui. Tá? Mas, porém, pintado. Olha, com tinta. Tá bom? E eu pintei este pra nós terminarmos esse trabalho aqui. Este aqui que vai um vasinho aqui. E o outro mais acima. Então, nós estamos terminando esse trabalho. Muito bem. É... Este foi pintado. Tá? Este vai ser decopado. Então, eu vou ensinar pra vocês aqui. Tá bom? Então, é... Isso aqui... Foi tirado... É... Na impressora. Tá, gente? Vários detalhes assim, ó. Tá? Pra vaso. Pra vaso. Muito bem. Olha. Ó. Pra ficar bem delicadinho os vasos colocados lá. Não reparem na maneira de eu falar que eu tô com pontos na boca, tá? Então, vamos lá. Primeiro, cola de decopagem multicolagem. Tô com tinta aqui, tá, gente? Que eu tava mexendo com tinta. Então, nós pegamos um pincel. E vamos começar aqui, ó. Passar a cola. Faz isso. Vem aqui. Passa um pouquinho de cola aqui. E faz isso. Fica uma graça, tá? Ah, mas e quando molhar, tal, que qualquer coisa que vaza água não vai estragar, não? Porque nós vamos fazer essa decopagem e vamos bater spray ou passar o spray ou o verniz com pincel. Fazendo isso de novo, escolhemos um desenho aqui. Vai colocando, tá bom? Fica muito lindo aqui, tá, gente? Então, aqui, daqui, aqui, aí a gente vem aqui, passa a cola. Ó. E cola. Vem colando. Vem colando. Vem pra cá. Passa o mesmo processo. Você que está me acompanhando aqui, peço por gentileza, se inscreva aqui, tá? Não gosto muito de falar, não, tá, gente? Mas ativa o sininho pra você receber as notificações dos trabalhos que saem daqui e as receitas, tá bom? Então, esses trabalhos aqui, gente, dá muito pra você fazer pra ganhar, é tirar, ganhar um dinheiro, ter um lucro, tá bom? Ó. Isso aqui é tirado na impressora, tá? Você vem aqui, você retira na impressora e você recorta e coloca. Vai tirando o ar, assim, ó. Bem devagar, tá bom? Ó. Ficando assim. Uns você pode pintar e outros você pode decopar. Ficando assim. Olha que graça, tá? É um vasinho de plástico. Aqui fica assim, gente, por dentro. Porque eu vou subir com a terra até aqui, tá bom? Até aqui, tá? Então, conforme você vem pintando, pega o pincel aqui, a tinta. Mas como vai subir a terra e as pedrinhas, porque isso aqui é pra suculentas. Ou alguma folhagem. Aí, a gente vem aqui e vai decopando o outro. Passa aqui por baixo. Tá vendo que graça? Olha. Essa folhinha aqui, pode ser colocada aqui? Pode. Pode ser colocada. Não tem problema. É meia folha, tá? Vem aqui, passa. Coloca. Pode colocar diferente. Aqui, ó. Meio que tombadinho aqui, assim. E passa aqui o pincel na cola. Vem aqui e coloca. Fica assim. E colocamos outra. Você viu o lado certo aqui, tá bom? Assim, ó. Este é com decopagem e este é pintado, isso aqui é muito legal mesmo assim para você passar o fundo do vaso, fazer uns riscos e dar para uma criança que, para ela manusear, para ela ter segurança no pegar a caneta, no lápis, no pincel, na pintura, conhecer cores, as vezes as crianças com os deficientes de cognitismo, síndrome de Down, pessoas as vezes cadeirantes, que fica ali e tal, ai você dá um negócio desse aqui para pintar, além dos teus vasos ficarem bonitos, ele vai lá e começa a pintar, com vidrinhos pequenos você compra da Acrylex, da VIA, aqui tem, acredito, este aqui é da Trucolos, 250 ml, é muita tinta aqui e daqui você pode comprar esses tubinhos da Acrylex de construção e tingindo e dá para a criança conhecer cores ou o adulto que está cansativo ou a mãe que também está cansativa com a criança e tal, então vai e dá para a criança desenvolver isso daqui, esse trabalho, tá? Você vê, veja bem que são desenhos riscados aleatórios, aleatórios, não chega a ser geométrico, não tem nada de geométrico aqui, entendeu? Então, são coisas, riscos, que você vai lá e a criança se dispõe a fazer e a pintar. Então, você tem esta opção e tem esta opção, tá? Que por sinal fica muito bonito tanto um quanto o outro para plantar suculentas ou folhagem, tá? Os seus vasos vão ficarem maravilhosos, muito mais bonito esse trabalho, tá bom? Ó, esse aqui foi tirado da impressora, eu mostrei para vocês no outro vídeo, eu mostrei um trabalho que eu fiz aí. E agora, esse é o trabalho que nós estávamos fazendo, ó. Então, este vaso, este vaso vai, é, pode ser, ó, pronto, aqui, este vaso vai aqui, tá? Porque eu vou furar com a furadeira ou esquentar a cabeça de um prego bem fininho e passar daqui para cá e prender aqui, tá bom? Ó, veja bem, ó. E aí, você vem com o outro e coloca um pouco mais abaixo. Então, fica assim, ó, tá? Peraí, vamos... Nós fizemos esse trabalho da madeirinha, que é a madeirinha de caixote, tá? E aí, você coloca aqui e coloca aqui. Esse espaço fica vago? Não. Há uma opção de você colocar outra aqui, tá? Existem várias ideias. Ou outra aqui, ou vertical ou horizontal, tá? E aí, você pode colocar assim e deixar um dizer aqui, tá bom? Felicidade, nós nos amamos. E assim por diante. Love, uma série de coisas. Amo plantas. Então, ou assim, ou assim. Então, não fica esse vago, tá? Eu, ó, dou a ideia de caixote, tá bom? Eu dou a ideia dos vasinhos também, tá? Então, aí você coloca da maneira que você quiser. Veja bem. Eu dou a ideia e você vai e faz a cor que você gostar. Às vezes você fala, eu não gosto dessas coisas, então faça outra coisa. Não gosto de decopagem, faça essa daqui. Eu não gosto de pintura, então faça a decopagem. Isso aqui é tirado na impressora pelo Pinterest, tá bom? E esses daqui são madeiras de caixote de feira, gente, tá bom? Tá? Aí aqui você planta a sua folhagem e cai. Aí você pode deixar aqui. Por que que eu deixei mais esse vago aqui? Pra a folhagem entrar por aqui e sair por lá, tá bom? Mas se você quer ocupar esse espaço aqui, ocupe. Ou vertical ou horizontal, tá bom? Eu vou colocar esses vasos com ou prego, esquentando o prego e prendendo bem ele aqui com o araminho ou na furadeira, tá bom? Reciclagem culinária da Tinha volta já, tá ok? Com licença. Reciclagem culinária da Tinha voltando. Pronto, gente. Tá preso os vasos, olha. Tá? Um mais pra baixo, outro mais acima. Ficando assim, tá? Não esquecendo que você pode colocar outra madeirinha dessa aqui, mas como as minhas folhagens é maior, elas caem. Então eu quero esse espaço aqui pra cair, tá bom? Então nós fizemos esse quadro pra colocar os vasos. Esses vasos tem aí no vídeo, tá? Esses vasos. Não, eu tô muito batendo. Vermis agora. Olha, esse aqui. De longe, tá? Tá? Reciclagem culinária abertinha. Olha. Bati o verniz, tá vendo? Ó. Verniz. Esses vasos estão aí. Como pintar, como decopar, como pintar e decopar. E tem esse quadro pra plantas de boia. O que você quiser pra esse quadro e dependurar aonde você tiver maior necessidade, tá bom? Gente, esse aqui é o meu trabalho da reciclagem culinária abertinha. Muito obrigada a vocês. Se inscrevam aqui. Deixa o seu like. Se inscreva aqui, tá bom? E até um próximo trabalho. Tchau, gente.